Muito bom dia a todos. 19 de maio de 2022, Dia Mundial dos Médicos de Medicina de Estado Familiar, do médico de família. Um dia mundial, mas para nós, um dia especial para a região autónoma da Madeira, por todo o trabalho que tem sido realizado pelo rosto do sistema regional de saúde, ou seja, pelos médicos de família, pelos cuidados de saúde primários. Cumprimento todos os que estão aí na sala de conferências do Hospital do Tonelo Mendonça, começando pela doutora Rafaela, por todo o Conselho de Administração, pelas direções técnicas, pelos diretores de serviço e presentes, mas também gostaria de cumprimentar de forma especial toda a direção dos cuidados de saúde primários, o responsável pelo acesso, o doutor Fábio Camais, todos os diretores de centro e, essencialmente, também todos aqueles que têm sido responsáveis pela formação dos nossos médicos de família neste momento, a doutora Dolores Quintal, a doutora Tereza Remédios e uma palavra especial para todos os 160 médicos de família que estão neste momento na região autónoma da Madeira a realizar o seu trabalho. Neste ano, que já vai quase a meio, uma palavra para aqueles que estiveram connosco durante estes anos e que, durante o ano de 2022, atingiram o período da reforma, mas muitos deles voltando a querer trabalhar connosco, fazendo o horário que, de facto, é-lhes atribuído. Um agradecimento a todos por todo o trabalho que têm realizado aqui na região. Tem de haver um novo olhar sobre a saúde pública, a mensagem do Covid-19, o comportamento do cidadão será essencial daqui para o futuro, na sua saúde, na saúde dos outros, na saúde da comunidade onde está inserido. A proximidade com o seu médico de família vai conduzir a que os indicadores de saúde para os próximos anos na região autónoma da Madeira, fruto de um trabalho conjunto, comecem a ser os melhores, comecem a melhorar de uma forma muito satisfatória, porque nós queremos sociedades saudáveis, sociedades responsáveis e isto é uma responsabilidade de todos nós. Desejo a todos que este dia seja muito bem passado, que seja um dia para refletirmos sobre os cuidados de saúde primários na região autónoma da Madeira, mas também a nível nacional e a nível mundial e começarmos a pensar que o papel, que desafios poderemos, de facto, propor para o rosto do sistema regional de saúde, para aqueles desafios de cumprirmos com as nossas metas, com as nossas políticas de saúde saudáveis para os próximos anos, para, de facto, termos melhores indicadores de saúde, termos melhor segurança na assistência ao nosso doente, termos mais qualidade na assistência ao nosso doente e termos melhor autocamos para todos os nossos cidadãos. Muito bom dia a todos, que seja um dia para comemorar e que permita também uma reflexão profunda sobre os cuidados de saúde primários.